Já pensou em obter conhecimento profundo sobre o comportamento das pessoas, em tempo real, em um só lugar, para desenvolver liderança, cultura e engajamento? Sim, isso é possível! Bem-vindo ao INDS, uma plataforma de soluções integradas para um RH mais humano, inteligente e preditivo. E para isso, o primeiro passo é ouvir ativamente seus colaboradores por meio de experiências rápidas e amigáveis. Nada de formulários longos e cansativos. Tudo muito simples e rápido. Periodicamente, aplicamos um módulo de perguntas referentes aos principais temas organizacionais. Ao final de cada módulo, enviamos ao colaborador recomendações e orientações sobre as questões mal avaliadas por ele. Um guia de boas práticas para o desenvolvimento pessoal e profissional. As respostas dos colaboradores são compiladas e apresentadas aos gestores e ao RH por meio de um dashboard intuitivo, dinâmico e interativo. Nosso dashboard oferece ao RH completa visibilidade dos índices, relatórios e ferramentas analíticas, que são fáceis de usar e entender. Você poderá estratificar os resultados filtrando as respostas por detalhes demográficos e estruturais para mapear todo o ambiente organizacional, preservando a confidencialidade dos respondentes. E mais, após a aplicação de cada módulo, os gestores e o RH receberão as recomendações do nosso Consultor Insight, para cada pergunta que tiver um baixo desempenho coletivo. Tudo para que você possa tomar as melhores decisões e promover mudanças significativas em sua organização. Acesse o inks.ai e agende sua demonstração agora mesmo.